Simãozinho Que todos dizem lá no bairro coitadinho Perdeu o norte Mas certo dia decidido do que queria Faz a mala faz a caminho Diz a Deus a sua avó Que no abraço confessou-lhe que com ele Mas vale só Levado-se a eternas pela vontade Saber toda a história que o constrói Tenho cuidado meu rapaz que é verdade Não bata mas morre Sai de casa, achei-se pouco e não me levam Toto ao lodo com a certeza desta vez é para ganhar Um respiro e um olhar meio molhado Põe água e uma buchinha para a barriga não roncar De dar os passos e a saudade bate Bate levemente como quem chama a casa um filho bom Mas louvara que coragem coisa rara Que orgulho neste entulho até que enfim ganha um dom Mas ele vai conhecer o amor Mas ele vai ignorando que é dor Mala por vida de um cumparaço Para enganar o avô E uma virgem foda de cor Sua jornada conta já com cinco dias de tanto Ver se te vias ainda mal está a começar E as tentações encontradas no caminho Só lembro que o senhor superior ia gostar Há de lá fora tanto mundo, tanta gente No fundo nada diferente daqueles que o conheceu Que lhe disseram conhecer, atraio mal O diabo e coisa e tal e vai da rede se azateu Mas ele vai conhecer o amor Mas ele vai ignorando que é dor Mal por vida de um cumparaço Para enganar o avô E uma virgem foda de cor Ai Simão O mundo está no certo E o fico pouco esperto como tu Nem despeço E com o mundo ali tão perto Joga andar bem vestido e anda nu Mas ele vai conhecer o amor Mas ele vai ignorando que é dor Fala por vida de um cumparaço Para enganar o avô E uma virgem Que muda de cor E uma virgem Que muda de cor Que muda de cor Obrigado.